História do ator Luiz Eduardo Reis Ribeiro. Mais conhecido como Duda Ribeiro. Nascido em 5 de junho de 1962 no Rio de Janeiro. Foi um escritor, produtor e também roteirista brasileiro. Concluiu o curso de engenharia mecânica em 1986 e no final desse curso teve contato com o teatro. E foi a convite do diretor Carlos Wilson que ajudou na montagem do espetáculo Nossa Cidade. Segundo o ator aprendeu a ser organizado na vida pessoal graças ao curso de engenharia e isso lhe deu grande aprendizado ao longo da vida. Em novelas Duda Ribeiro atuou em Milagres de Jesus. Salve Jorge. Caminho das Índias. Entre outras grandes novelas atuou também na novela Paraíso. No teatro teve uma vasta história sendo mais de 10 peças teatrais. Em 2009 como escritor lançou seu primeiro livro de nome falando sobre elas, aonde todos os personagens são mulheres. Foi o primeiro namorado da atriz Daniela Pérez e a escritora Glória Pérez deixou uma mensagem ao ator. Como tudo tem um começo e um fim. O ator descobriram câncer em 2010 no fígado e havia em 2011 feito um transplante, passou também por diversas cirurgias. Quando numa manhã de 14 de setembro de 2016 Duda Ribeiro perdeu a batalha vindo a falecer aos 54 anos no Hospital Adventista Silvestre. Uns dias antes ele postou em sua rede social a seguinte frase. A vida nas mãos do Criador. Não se iluda, ela não será controlada por você. Por isso tente, uma vez só, deixar que ela flua como ele quer. Estava escalado para a novela Força do Querer na Rede Globo em 2017. Mas não deu tempo. Foi enterrado no Rio de Janeiro sob forte comoção de familiares e seu velório tiveram vários amigos famosos que foram dar o último adeus. Essa foi mais uma grande história. A história do ator Duda Ribeiro. Obrigada por assistir até aqui.